Comecei a escrever sobre poder porque era algo que eu tinha muito pouco. Um livro que se encaixa num tema da ficção científica, cujo tema vai muito além disso e traz discussões fantásticas sobre racismo. Tenho dois trabalhos da faculdade pra fazer. Tô aqui gravando vídeo. Só pensando no desespero que vai ser depois. Então, gente, antes de começar o vídeo, antes de começar essa resenha desse livro maravilhoso, já diga logo aí. Se inscreve no canal, por favor, isso me ajuda demais, é muito importante. Já curte o vídeo logo pra não esquecer. E vamos começar o vídeo. Octavia Butler nasceu em 1947, na Califórnia, Estados Unidos, e faleceu em 2006. Ela é considerada a dama da ficção científica e mãe do afrofuturismo. Ela nasceu numa época, né, de uma segregação racial enorme. Ela sempre gostou de ler desde criança, sempre foi apaixonada por livros. Os livros que os patrões da mãe dela não queriam chegavam a ela, e era por isso que ela tinha esse acesso, era assim que ela tinha acesso aos livros. Ainda criança, ela decidiu que queria se tornar escritora e pediu a máquina de escrever. Apesar da falta de incentivo e de ouvir de sua tia que negros não podiam ser escritores, ela correu atrás do seu sonho. E nesse caso, depois de tanta luta, ela conseguiu realizar esse sonho. Se tornou a primeira escritora norte-americana negra de ficção científica, e um dos maiores nomes de ficção científica do mundo. Um gênero, né, um universo que a gente sabe que é dito como universo dos homens, como mundo dos homens. Apesar de que, ironicamente, foi uma mulher que criou esse gênero. Foi a mulher que escreveu o primeiro livro de ficção científica, que foi a Mary Shelley com o livro Frankenstein. A Octavia conta em algumas entrevistas que ela escolheu o gênero da ficção científica, exatamente porque era um gênero que lhe dava muita liberdade. Era um gênero que ninguém poderia dizer que ela não poderia escrever aquilo, que ela não poderia fazer aquilo. Foi então, em 1978, que ela publicou Kindred, que aqui no Brasil foi traduzido como Kindred, Laços de Sangue. O livro maravilhoso da resenha de hoje. O livro começa contando a história de como tudo começou. Era 9 de junho de 1976, aniversário de Donna, a personagem principal. Ela estava se mudando, na verdade, desfazendo as caixas com o marido, que eles tinham acabado de se mudar para uma nova casa. De repente, ela começa a sentir um enjoo, uma sensação esquisita e acaba desmaiando. Quando ela acorda, quando ela recupera os sentidos, ela está em um lugar completamente diferente. Em uma espécie de bosque, um lugar que ela nunca viu na vida, com o lago à frente. Nesse lago, tem uma criança se afalgando. Então, a primeira reação de Donna é correr e salvar essa criança. É o que ela vai fazer, e depois de conseguir reanimar a criança, acontece uma situação esquisita ali com a mãe da criança, que é a mãe da criança que reclama com ela, que é bater nela. De repente, ela se vê ali, meio encrencada, se vê com a arma apontada para a própria cabeça. Ela desmaia novamente e acorda de volta na sua casa, completamente encharcada, e com o seu marido atordoado, que é acabado de vê-la desaparecer e voltar em segundos. Essa situação acontece por algumas outras vezes. E é junto com Donna que a gente vai perceber que, na verdade, ela voltou no tempo, e foi parar em 1815, num passado escravagista e extremamente perigoso para uma mulher negra como ela. Esse local em que ela vai parar é uma fazenda na cidade de Maryland, que fica no sul dos Estados Unidos, ou seja, um dos lugares mais hostis e piores para se estar naquele momento. Essa fazenda possui dezenas de escravizados. E essa criança que ela acabou de salvar é um menino, um menino branco, filho do dono dessa fazenda. E, pasmem, ela vai descobrir que esse menino é um dos seus ancestrais. Isso não é spoiler, tá gente? É assim, as primeiras páginas do livro. E eu acho que é importante para eu fazer essa introdução aqui e gerar curiosidade aí. Nessas idas e voltas, Donna se percebe num dilema, porque ela precisa sobreviver, e ela tem que fazer com que seus próprios ancestrais se mantenham vivos, estejam protegidos, para que ela e a sua própria família possam existir. Então ela tem que se encaixar naquela sociedade para sobreviver. Esse garoto que ela salva, né, que é o Rufus, o seu ancestral, acaba sendo um elo entre ela e esse passado, e vai ser um denominador comum em todas essas viagens. Vai ser um personagem bem importante da história. Gente, assim, era impossível parar de ler esse livro. Eu não conseguia parar. Porque eu ficava louca para saber o que ia acontecer. Tô aqui lendo Kindred. Tô na página 220. E é muito difícil de parar de ler. Esse livro tá muito bom. Eu comecei basicamente a ler ontem, porque eu só tinha lido, tipo, 5 páginas, sei lá. E desde então eu não consigo parar. E já quero ler tudo da Octavia Butler. Maravilhoso. Como vocês podem ver, não é um livro curto. Ele tem o quê? Mais de 400 páginas. Mas do jeito que o autor escreve, você não consegue parar. Porque é uma escrita muito fluida, é uma história muito intrigante. Você fica assim, na ponta da cadeira lendo, querendo entender o que vai acontecer. Desesperado para que tudo se resolva, para que ela fique bem. Então assim, desde as primeiras páginas eu já tava dada. Eu amo viagem no tempo, tá, mas eu já sabia que era sobre isso. Mas é o jeito que as coisas acontecem. Dá muita curiosidade. O livro tem cenas pesadas de violência, até por conta do momento que ele vai se passar, né. Um passado escravagista, um Estados Unidos escravagista. Vocês já imaginam o que vai ter aqui. É desesperador, é muito angustiante ver as situações pelas quais ela vai passar. E por ela não ter muito o que fazer, esse dilema dela entender que ela tem que sobreviver. E ela tem que fazer com que seus ancestrais sobrevivam. É muito angustiante. É realmente uma coisa que tem que ser muito calculada. Além desse dilema que eu já falei, tudo fica muito confuso na cabeça dela. Porque ela começa a ficar em dúvida de qual é o seu lar de verdade. Porque essas mudanças são tão constantes. E ela acaba ficando tanto tempo nesse passado que ela não sabe mais qual é a sua casa. Ela não sabe mais onde ela pertence. Octavia Butler disse que escreveu esse livro pensando em outras formas de manifestar coragem. Ela conta que pensou em algumas pessoas negras que ela conhece, algumas pessoas da atualidade. Que dizem ter vergonha dos seus ancestrais por eles não terem lutado. Ou por eles terem aceitado serem escravizados. Como se pensassem como eles podem ter deixado esse tipo de coisa acontecer. Então ela pensou, vou escrever uma história. Imaginando pegar uma pessoa do presente, né? Da modernidade, no caso dela dos anos 70. E jogar essa pessoa no passado pra ver o que ela faria. Pra ela entender, pra ela ficar na pele daquelas pessoas. Entender que não era tão simples assim. Eu achei isso simplesmente fantástico. Explodiu minha cabeça. Que realmente todos os passos de Dana tem que ser muito calculados. Você fica às vezes com... Ah, eu queria que ela fosse mais agressiva, sabe? Eu queria que ela fosse mais impulsiva. Mas dá pra compreender porque que isso tem que acontecer. É adrenalina pura esse livro. Agora falando da ficção científica. Sim, eu senti um pouco de falta da parte científica de uma explicação. Mas esse não é o foco do livro. Leia o livro sabendo que o foco não é a ciência. Não é a ficção científica. O foco do livro é trazer essa discussão. Essa reflexão sobre o racismo. E escancarar essa violência. Escancarar todo esse absurdo. A viagem no tempo é usada como um instrumento, né? Pra falar dessa pauta. O que eu achei genial. Eu realmente achei um jeito fantástico de tratar do tema. Então é um livro, gente, recheado de discussões. Muito inteligente. Muito bem desenvolvido. E de arrepiar, gente. Muito louco mesmo. Há uma coisa muito importante que eu não posso deixar de falar. É sobre a edição. Vendo alguns vídeos sobre o livro eu percebi que existia antes. Que eu acho que não é mais vendida. Uma edição em capa dura. Que vinham com alguns extras. Alguns extras que eu achei maravilhosos. Que eu fiquei morrendo de raiva por não ter vindo nessa daqui. Não entendo porque a editora fez isso. Porque realmente nessa edição aqui não tem extra. Não tem nada assim... complementar. Então assim, se você tiver a oportunidade de comprar a edição em capa dura, compre. Porque ela é muito mais completa. Por exemplo, eu pesquisando vi que essa carta da Octavia Butler é muito interessante. A carta que ela coloca aqui. É como se fosse um desejo dela. Como se ela estivesse escrevendo seus desejos para eles se realizarem. Desejando que ela acreditava que realmente iria acontecer. E aconteceu. Então ela escreve nessa carta que ela vai ser uma autora best-seller. Que ela vai comprar sua casa própria. Que ela vai ajudar pessoas negras pobres. E vem da edição em capa dura essa carta. Além de alguns extras. Mas enfim. Pra terminar aqui. Pra fechar, gente. Esse livro é incrível. De verdade. É maravilhoso. Genial. Que fala de questões muito válidas e muito importantes. De um jeito muito diferente. Que eu nunca tinha lido um livro que falasse de racismo usando a viagem no tempo. Me contem aí se vocês já leram. Se vocês querem ler. Se vocês gostam da autora. Não esquece aí de curtir o vídeo também. Se inscrever no canal. Se você não é inscrito ainda. Me segue lá no Instagram. Que tem muita resenha. Eu faço stories. Falo de outras coisas. Falo de música. Falo daqui de Salvador. E também eu vou deixar meu link de associados. O link pra comprar o livro por lá. Que é como eu já falo todas as vezes. Se você comprar pelo meu link de associados. Você vai estar ajudando. Aqui. Meu trabalho. Enfim. Então muito obrigada por ter assistido. Espero que vocês tenham gostado. Beijos. Até a próxima. Tchau.